Oi galera, tudo bem? Hoje eu vou receber um problema de muita gente, Globoplay, galera, de um ano. O plano anual não consigo cancelar ou foi renovado sem minha autorização. Muita gente com esse problema e eu vou dar dicas agora pra você resolver esse problema. Bom galera, o plano da Globoplay anual, que é um plano de 12 meses, 365 dias, é um plano que é contratado com um valor muito baixo, é uma tentação pras pessoas. Muita gente contrata e não sabe que pode cancelar. Na verdade, você pode cancelar antes de um ano, porém, há um problema. A Globoplay alega que você contratou por um ano, então é um pacote anual. Não tem como você, por exemplo, dividir esse pacote, você querer cancelar no sexto mês, por exemplo. A Globoplay alega isso, porém, essa alegação da Globoplay pode ser derrubada de algumas formas se você reclamar. Eu vou dizer aqui como a Globoplay age nesses casos. Por exemplo, você contratou um pacote de um ano e quer cancelar antes de um ano, quer cancelar no sexto mês. A Globoplay reiteradamente não aceita isso. Por quê? Porque ela alega que você tem sete dias pra cancelar o serviço e o plano contratado foi de um ano. Realmente existe no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, essa linha de sete dias pra você testar o serviço. Porém, você contrata um serviço que é por um ano. E, de certa forma, a Globoplay tem uma razão em cima disso. A outra situação é quando você não quer renovar o Globoplay de um ano e vem lá o débito gigantesco na fatura. Nesse caso, a Globoplay também alega a mesma coisa em seus atendimentos. Eu vejo aí que a Globoplay alega que você também tem sete dias após os 365 dias para cancelar o serviço. Porque foi um pacote anual que você contratou. Mas calma aí que vai ter solução. Eu vou dizer que a Globoplay realmente cede em alguns casos. Se você ligar pra central de atendimento, por exemplo, a Globoplay, e quiser cancelar, você contratou um pacote em um ano, quiser cancelar no sexto mês, a Globoplay não vai fazer esse cancelamento. Se você ligar pra central de atendimento, novamente a Globoplay, e foi renovado e você não quis, depois de um ano foi renovado por mais um ano, após o sétimo dia, a Globoplay também não vai aceitar. Mas há formas de reclamar. Eu vejo que tem duas opções de você reclamar. No Reclama Aqui e no site Consumidor. No aplicativo Consumidor também funciona. Eu recomendo vocês altamente reclamarem pra Globoplay no Consumidor. Por quê? Consumidor, ele é um site do governo que tem um Procon atrás dele. Então a Globoplay tem que agir com mais, digamos assim, regularidade, com mais incisão em cima do que ela está sendo cobrada. Já no Reclama Aqui é um site particular. Em alguns casos ela resolve, em outros não resolve. Então, no Reclama Aqui, a Globoplay, ela resolve os casos de renovação indevida. Você não quis renovar o Globoplay, foi debitado depois de um ano, e mesmo assim passou um mês ou dois. Nesses casos a Globoplay, sim. Eu já vi vários casos que ela resolveu abrir uma exceção pro cliente e conseguiu aí reembolsar ou cancelar, estornar aí os valores do cartão de crédito. Porém, no caso de você cancelar, você fez uma nova assinatura de um ano e cancelou após o sexto mês, após o sete, não completou um ano ainda e não renovou ainda. Nesses casos a Globoplay, ela reiteradamente coloca lá o código de defesa do consumidor, você só tinha sete dias pra cancelar. E nesses casos, no Reclama Aqui não funciona. Porém, no consumidor, o que eu recomendo a vocês abrirem essa reclamação, pode sim funcionar. Por quê? Porque é um direito do consumidor também você cancelar. Mesmo que você contrate de um ano, você tem o direito de cancelar. Inclusive, tem algumas linhas de defesa do consumidor aí que falam sobre isso. E você pode alegar, abrindo ouvidoria no consumidor, alegando isso. Que você tem o direito de cancelar antes de completar um ano. Nesse caso a Globoplay pode ser que ela volte atrás. Eu sei que no caso de renovação, ela sempre volta atrás. Porém, no caso da primeira contratação de um ano e cancelar antes de um ano, eu não sei se no consumidor você vai conseguir resolver. Mas em todos os casos, você abre uma reclamação no consumidor ao invés do Reclama Aqui, que é um site particular. E eu tenho certeza que a Globoplay vai te dar uma solução viável. E você vai poder e vai conseguir cancelar antes de um ano. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Porque eu sei que tem muita gente com esse problema. Que é um problema recorrente aí de muito tempo atrás. Por causa desse plano da Globoplay que ela fez. Espertamente. Para chamar mais pessoas. E que as pessoas assinem e depois fiquem nessa dificuldade aí. Como se fosse a fidelidade do streaming. É a modernidade da fidelidade. Beleza? Qualquer coisa, galera. Se vocês conseguirem, coloca aí nos comentários. O que você achou. Se você conseguiu. Se você não conseguiu cancelar. Qual a sua dificuldade. Sua experiência com o consumidor. E se ajudou esse vídeo para você, galera. Deixa seu like. E até a próxima. E aí Tchau, tchau.